Entre barreiras, vamos falar de touros, taura maquia californiana em destaque, entrevistas, reportagens, comentários, notícias e muito mais com Álvaro Aguiar. Música Boa tarde, bom dia, boa noite, conforme a hora e o local em que nos estão a ver, naturalmente a escutar. Estamos na ganaderia açoriana, viemos até cá, para o Enda Barreiras conversar com o proprietário da ganaderia, José Manuel Martins, nesta nossa sexta edição. Começamos por agradecer ao José Manuel Martins, ter aceito o convite e naturalmente nos ter recebido aqui na sua ganaderia. Muito boa tarde. Boa tarde, Álvaro, e bem-vindo. Muito obrigado. Ora, eu sei a história, mas nossos telespectadores, muitos deles não sabem a minha história. Como é e porquê que nasceu o ganaderia açoriana? A ganaderia açoriana nasceu há 20 anos, fez em fevereiro deste ano, 20 anos. Na altura foi um grupo de amigos, eram nós os Martins, Tony Mirim e Frank Mel e a Tony Mendes. Havia uma ganaderia à venda, na altura, que era uma mendonça de Teloar e depois a juntámos e decidimos a comprar a ganaderia e dar continuação. Mas na altura havia muitas corruidas e tivemos durante talvez 10 anos juntos. O que é que se devia depois a separação, diremos assim? A separação é como a tudo na vida. Hoje já estavam a ficar com uma certa ideia e decidiram em vender a sua parte e chegamos a um acordo e nós comprámos a parte deles. Depois, quando é que passaste a ficar sozinho com o dono da ganaderia? Sozinho passei, vai a fazer agora dois anos em Genei, foi quando me reformei. Estava junto com o irmão de Jorge e reformei e como a gente tem a ganaderia e tem a cotelaria, decidimos trazer os touros e ele ficou com os cobales. Porquê? Porquê é a escolha, portanto, deste sítio onde está assediada a ganaderia? Pois, quando decidi a reformar-me, tive que sair do outro lugar de onde estava e tínhamos um lugar em Ocdela onde arrendávamos, que era do Sr. Parreira, de Jó Parreira. E como o Sr. Jó Parreira, a viúva, vendeu o terreno, este lugar aqui estava à venda e eu andava à procura e chegámos a um acordo e comprámos aqui, e aqui estou, já vai fazer em Janeiro, dois anos. Satisfeito? Sim, satisfeito, aqui perto tenho e depois também agora não dei muito o que fazer, passa o dia a cair, a maior parte do tempo passa a cair e é assim. Sous-titrage Société Radio-Canada Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 e como eu fiz parte dos esforcados muitos anos, isto ficou enraizado o vixinho dentro da gente e se ainda tivesse isso, talvez estava melhor de vida, de qual que na tona tinha tantas dores de cabeça, que eu me reformei agora, podia estar nos Açores três meses, seis meses, que eu estive lá agora este ano. Gostei bastante, Veves Van, Arpour, ainda estava aqui a chatear-me com isso, porque isso só dáia dores de cabeça. Mas é um gosto como é tudo na vida, como a pessoa tem o vício do cigarro, da bebida, ou de outra coisa, e eu digo, olha, amanhã vou vender, vou acabar, mas chegou outro dia, dou continuação à mesa. Mas dizer que é fácil não é fácil. Tu fizeste parte do início do grupo dos Amadores de Torlato, foi? Sim. Ou és tu um dos fundadores? Fui um, porque o João Irmim veio cá na altura a convite do São Mano de Souza e foi à Rádio de Los Banos e pediu se havia alguém que quisesse ajudar no grupo, ou se houvesse, há uns jovens que estiverem vindo dos Açores, pois eu só tinha chegado na altura dos Açores, com 19 anos, fui um dos primeiros, já passei no treino, e desde o primeiro doí até 2011, até eu reformei-me em 2011, com 35 anos. Ora, foste considerado, e és considerado, e ficas na história, como o melhor ravejador da Califórnia, dos grupos de forcados. Porquê que foste sempre? Optaste tu ou fostes escolher para ravejador? Não, na altura, quando apareceu lá, o João Irmim indicou-me logo, olha, tu vais ravejar. E daí decidiu, e não digo que foi o melhor, muita gente diz isso, mas eu não digo, porque havia muitos bons ravejadores, ainda hoje também aparecem alguns, mas muita gente deu esse nome. E não é favor nenhum. E sabes como é, a gente quando faz uma coisa que gosta, e sai bem, depois nunca mais sai de lá. E foi o que aconteceu, nesses 35 anos, fui sempre ravejador. Foi difícil o Ateus? Muito difícil. Muito difícil e talvez o primeiro one, o primeiro e um pouco mais, foi muito difícil. Eu estava ali, mas estava sempre, sempre arrué a língua e dou-lhe para saltar adentro. Foi uma coisa que eu fiz muitos anos. E sim, foi difícil. Mas depois a gente abdua-se, agora quando me reformou e também o primeiro one, os primeiros meses foram muito difíceis, e a gente vai se abduar, e agora estou bem, a gente tem que compreender. Disseste que ter uma ganaderia, uma fábrica de dois de cabeça, e eu pergunto-te porquê? Olha, porquê? Sabes que isto é muito complicado agora. Em 20 anos, tem que ruir até bastante bem, mas a gente quando iniciámos, apenas trazia 25 vacas, agora tem dois lotes, um de 25 e um de 50. e aí um de 50. E aí um de 50. E aí um de 50. Tchau, tchau. 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 Quando chegar à última corrida, eles vão-se embora e vamos ter esperança e ver se para para onde as coisas correm melhor que a corrida este ano. Falaste deste ano, esta temporada está prestes a concluir-se. Quais são as tuas perspectivas para a corrida de Gastinho e também para a Feira Torina de Tórtano, onde tu te apresentas nas duas? A gente experimenta sempre que vai a corrida bem. Em apresentação hoje são de noite. Hoje tem PC, tem Terapi e a gente espera que saia bem. Isto só depois da corrida é que sabemos. Agora em apresentação e PC está. Vamos ver agora o que é que eles queremos. A época está para ser concluída. Qual é o balanço de fatos como espectador, como adicionado às corridas que se realizaram até então? Encheram-te as medidas ou deixaram um tanto ou quanto? Ó Álvaro, eu, para dizer a verdade, já vi os teus seis episódios, não foi? Hoje é o sexto. Hoje é o sexto. E eu não quero ser repetido, porque eu vi e quando me chamaste, eu até nem estava para fazer essa entrevista, porque está a ser repetido. Está a ser repetido porque não é que ninguém está a falar mal, é a verdade, a gente é, mas este ano dos 30, já temos as corridas aqui de quase 50 anos, 47 anos. Vai perto. Vai perto de 50 anos e talvez este ano, mas não há, os meus tive um touro, foi o único touro. Em 20 anos foi o mais manso, mas agora vi-se uma corrida há poucos dias que saiu um igual e é muito complicado. E a lembração despertista? A lembração, mais ou menos, não tem sido o que tem sido os outros anos. A gente tem que ver que este ano, tanto nos cartazes, nos artistas que têm vindo, não tem sido como os outros anos. Embora a festa de Gastinas agora, pois está a costar mais, terás um matador de muita qualidade. António Ferreira. António Ferreira, um dos melhores matadores. Oxalá que tenha matéria-prima, porque senão... E terás também um excelente Cavalier. É. O Cavalier trago João Moura, pois também é um... Com qualidade. Com qualidade, com tudo. O Paulo Jorge, pois é de cá, já o conhecemos. Já todos nós sabemos. Só se tiver matéria-prima eu acho que pode ser, agora a matéria-prima não sabemos. O Germano Soares tem tido sorte, o ano passado ia estar, até tive uma conversa com ele há dias aqui do lado fora. Que é interessante. O Germano tem lá três sementais que eram meus. E ele disse, me vindeste-me os sementais bons e ficaste com os que não apostou. Ele é que diz. Ele é que diz. Mas isto na parte da brincadeira. Exato, exato. Eu já estou nisto há 20. As ganaderias são muito complicadas. Se botas um semental que não liga, pode ser um semental muito bom. Mas se não ligou com aquelas vacas, é o que se tem passado. Exato, exato. Mas este ano, o que me preocupa mais não foi só dos nodos. Em geral, este ano foi um ano para esquecer. Mas não é só cá. Não é só cá porque tem vistas corridas de Vitorino Martino e de outras ganaderias espanholas de grande qualidade, com muitos anos, com muita credibilidade e a matéria-prima, algumas delas têm falhado redondamente. Pois sim, e a gente viu agora nos Açores, quando estivemos lá nas Santoninas, uma ganaderia que já tem anos e anos do seu Gaspar, do Gaspar Baldaia, e teve um touro de pé, que eu olhava para a rapariga e pensava em mim que até tinha dó. Exato. Não era para o touro, porque não se pode fazer nada, era o que a cara estava a sentir, é o mesmo que eu sinto. Exato. Aquilo é um desgosto que está à lei. Querias um touro daqueles quatro anos e depois sai um touro que não investe, vai para as tábuas, é complicado, é complicado. E é ganaderias de muitos anos, não é ganaderias de 20 nem 30 anos. Exato. 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 Mas esperamos que esteja só uma fase e que para a próxima, que a coisa em carreira. Exato. Pois, já tinha há dois anos, há mais de dois anos, um lot de vinte touros no México, com pratos, quero estar os touros que intermeiam. Exato. É para fazer um balance, porque a pessoa tem mais confiança, mas no lugar onde estão, não se pode, está proibido de sair gado de lá e temos à espera a ver quando é que acaba e não sei quando, se as pessoas vão chegar a ver, se não vão chegar a ver, mas é muito complicado. Ao longo destes vinte anos, a ganaderia já foi premiada por apresentar touros com presença, pés e terapio. De todos os touros, qual foi aquele que mais te marcou na tua ganaderia? Ficou na retina, como se diz na gira. Olha, tem um que é o touro que tem o emblema, no troco das gaiolas que levam os touros, com o Mário... Mar Miguel. Mar Miguel, está lá. Foi um dos touros muito bons, foi corrido a pé. Aqui em Gastine, já cavalo, também já saiu dois touros bons. Em Gastine, também há uns anos atrás, também, já saiu meia dúzia de touros, mas, sabe, isto aqui é muito complicado. Os touros, de antes era diferente, agora não levem castigo nenhum. Aquilo sempre agiu, embora pouco, pouco, mas agiu. Exato. Está, é meio complicado. A nossa festa, tem pernas para andar ou tens dúvidas? Tem pernas para andar, mas eu vejo isto mal parado. Mal parado. Em que aspecto? Nem que não meia. Sabes que a maior parte das literarias, ainda este ano, já há quantas se foram desde que fui aos outros. Uns quantas. e na tarde-noite. Exato. E a minha intenção dessas, sabe que uma corrida, todos, é muito cara. É um show muito caro. Os artistas, pois, querem não sei o que, a cena se importa que seja, que a maré seja alta, que seja baixa. Exato. E é difícil. E torna-se difícil. Mas creio que Gastine, Thornton, Steven Singh, continuarão a dar. Como era antes, quando eu cheguei cá, depois também, quando eu cheguei cá, era Gastine, Thornton, Artesian e pouco mais. Estava a sair quatro corridas ou cinco. E daquelas quatro ou cinco passou para vinte e tantas. E já houve uma época de trinta e duas. Sim, sim, sim. Trinta e duas, que eu recordo perfeitamente. As coisas melhoraram e havia uma construção. Foi no ano em que uma nova loca montou-se a praça em madeira. Sim, sim, sim. Tem que se dar também aos parabóis, porque aquilo não era fácil, montar uma praça para pessoa a conta e desar as corridas para pessoa a conta, porque é o perigo disso. E também, hoje, nós temos festa, temos ganadeiros, que é outro acaso, mas também tem que se reconhecer que os inovadores, feito o Manuel de Souza, o Tico Franco Borba... Os fundadores de tudo, a gente está cá para eles, se não fosse eles, a gente não estava cá, porque tiveram coragem de ir onde forem ao México e as dificuldades que tiveram em trazer esse gato para a cair, porque depois sabe que os homens pequenos não gostavam. Todas as zonas eu cheguei lá para uns quinze anos, quinze anos, trazia sempre quinze, vinte nevoeiros e era sempre um problema com as autoridades a cair. Eu chegava num dia, no outro dia eu estava cá para fazer as inspeções, fazer os papéis. Agora, imagina-te naquele tempo como era, não? Muito difícil. Ah, sim, chegarem a trazer e depois a matar-nos ou irem para o matador com eles, porque... Exato. Para não ter problemas. As autoridades aqui não criam, não criam, é assim. Para não terem problemas. Foi, olha, o que temos... Eu sei, sei, contaram-me, e que o soldoso Franco Borba muitas vezes fez sacramento que tinha lá... Sim, sim. Um amigo lá... Um amigo, tinha um seu padre... Que é que os salvou muitas vezes... Ajudava, ajudava nisso e... O senhor Franco, o senhor Manoel Souza, o senhor Manoel Souza... E o Manoel... Ok. Sim, senhor. Estes três são... Foram os fundos de hoje... Foram os fundos de hoje... Foram os fundos de hoje... E agora... Alguém vai dar continuação a isso. Mas... E na vez... E na vez de luz, no fundo, não dá muita continuação. Sim. O Manoel Souza diz-me que em dois anos, faz uns cinquenta anos, que possui que acabam. E também, da maneira que as coisas estão, não estou com muita vontade. Não tem ninguém que siga. Exato. E isto... Financeiramente não dá nada. É só um gosto. A gente gosta de ter isso. Qual é o suporte financeiro que a ganaderia tem? É nos rodeios? Sim. Porque a gente é testores que tem corrida e tem os vendidos para o rodeio. Aí, faz-se dinheiro nas duas partes. Ok. Na parte das corridas e na parte dos rodeios. E os que não vão para o rodeio vão comer frio. Agora, a semana passada, levei uns para o matador. E a carne está boa. Mas aquele animal também não tem muito. Sim. Na compensa. E as filhas este ano tiverem caríssimas, ainda pior. Só por isso é que é na vez que ninguém, financeiramente, com vontade de levar isto para a frente. Porque aparece muita gente que querem. Há umas quantas pessoas. Ei, mas comecem hoje, desistem amanhã. Depois tem três touros, vêm comprar dois aqui, vão comprar um ali. Três, três, para se divertirem uma outra coisa qualquer. Exato, exato. Para isso, sim. Há continuação com esses rodelos. Há com as corridas à corda na terceira. É o touro para o caminho, amarrá-lo à corda, dá uma amarrada aqui, desce salta ali num cerrado e faz aí uma coisa e está a festa feita. Já a touros de praça é muito complicado. É complicado porque aquilo é agente profissional e os teus têm que ter com o aldeado. Depois é difícil, muito difícil. E as pessoas, eu acho que na vez isto, talvez mais de meia dúzia de anos aí, isto continuou, mas na vez que tantos essa gente tinha o São Manuel Sousa e até ao fim. Exato. E é que tinha. E era demasiado exigente. E tinha lugar próprio para ter aqui. Exato. Porque também um dos problemas hoje destas pessoas, a gente tem que ver, é que não têm lugar próprio. Eu tenho este lugar aqui. Estou felizmente que tens. Pois tenho, mas tenho estes pastos aqui. Mas quem é que quer ter este género? Me acha assim, quando dizem assim, ora, tenho estes touros aqui e vou fazer 50 mil dólares este ano. Exato. Vamos supor assim. Isto é um exemplo. Se tiver gado de carne, vou fazer 100 ou 120. E não tem chatices. Exato. Dorme melhor porque não tenho medo deles saírem para o caminho. Exato. Se alguém se pisa, também é um problema grande. Qualquer pessoa trabalha com o gado de carne e não trabalha com este gado. Mas para que é que eu vou ter estes problemas? Essas chatices. E depois vem a crítica. Aí depois a casa acaba de arrasar. Exato. Se estás doente, morres. Se estás doente, morres. Se estás doente, morres. A gente já está doente na praça que se tivesse um buraco que enfia-se por ele. Já está doente. E depois vem a crítica em cima. E depois diz, ah pá, mas eu não tenho necessidade disso. É porque eu tenho necessidade disso. Eu não tenho necessidade disso. Eu posso ter. É o gado de carne que me dá mais. Exato. Mas não é a mesma coisa. É uma paixão. Ah, não é a mesma coisa. É uma paixão. Eu já disse isso. Olha, amanhã ou vende-se ou leva-se para o matador. Ah, dá pouco. Está bom. Bota-se gado de carne e vou para os Açores. Seis metros. Esse gado é só abrir os portões de um lado ao outro. Eles tomam em conta de sei. Não tenho preocupações com nada. Estou-se a... Como é? Mas não é a mesma coisa. É verdade. Como é o teu dia-a-dia aqui? Ah pá, o meu dia-a-dia é muito ruim. Levanto mais. Não, até talvez não devia ser. Não, não é problema. Não, não é problema. Eu levanto-me às nove, nove e meia da noite. Está bem. Vou beber um cafézão. E aí, quem? Prendo a televisão a ver se o suporte já arranjou um jogador novo. Vejo um jogo de futebol, agora é futebol todos duas. Tem graças a Deus. E depois quando é uma hora, duas horas da tarde, vem aqui para o céu. Deixou o céu. Aqui o céu. A abstalia, com o portão. Tem que se fazer no... Tem. Senão ninguém entra. Exato. Estou aqui, olha. Ninguém tem. Tem aqui uma sofa, tem ali duas camas, duas partes de banho. Durmo, bebe, descanso, fresquinho. Quanto te apetece, dás uma volta a ver o céu. É, é, é. Dão uma volta lá fora. Mas é que não está calor quando está calor. Quando acaba o calor lá fora, trato deles. Leva-me aí 45 minutos. É rápido. É um chão. É depressão. E vem para aqui outra vez. Acende ali a televisão. Às vezes a televisão é comentável. É mesmo. E aí o meu dia-a-dia é assim. Tá. Também já trabalhei bastante. Vim para aqui com 19 anos. Cheguei até dois trabalhos. Acabou um trabalho e até o outro. Cheguei a... Exato. Fui apto de futebol para uns anos. Ia trabalhar. Depois já à tarde, aos fins de semana, era para estar com a família. Ia daqui para Sacramento, ou daqui que chegámos aí para o lado de São Francisco. Mas também, da altura, para ganhar 40 dólares ou sem... O que era aquilo. Era a gasolina um pouco mais. Exato. Mas a gente gostava daqui. Era outra paixão. Era um gosto. E então hoje em dia é isso. Já trabalhei bastante. Já fiz o meio do... O General Martins é muito conhecido. Meio é terceiro. És natural de... Sou natural de São Bartolomeu. São Bartolomeu. São Bartolomeu. Nos oito anos fomos para a Cinco Ribeiras, que era a freguesia de minha mãe. Ok. Minha mãe era das Cinco Ribeiras, mas era de São Bartolomeu. E fui para a escola, fui um ano no pesqueiro. E os outros quatro anos fui nas Cinco Ribeiras. Eu costumo dizer que sou das Cinco, mas nasci, foi em São Bartolomeu. E depois o meu pai comprou um prédio nas Cinco Ribeiras e de lá saí com 19 anos. Vim fazer 20 anos, no ano que cheguei aqui. Há um episódio interessante, porque uma vez conversámos os dois, de que estava sentado nos degraus da Igreja da Séia e um miúdo disse, o senhor é o ganadeiro da Califórnia. É verdade. Isso foi... Foi... O que é que sentiste? Naquela altura... Mas o que é que a gente sente? A gente gosta. A gente gosta também de dizer. O miúdo veio ao pé de mim, um miúdo talvez de uns sete, oito anos, mais ou menos. Ele disse, o senhor é ganadero nos Estados Unidos? Eu disse, sou. Ah, e estava ali a falar com a minha mãe e estava a dizer que era com o senhor é da América que tem todos. Minha mãe dizia, cá nada, não é? Eu disse, eu vou lá perguntar. E o miúdo chegou cá e perguntou-me e até tivemos ali a conversão um bocadinho. É verdade. Porque muita gente vem falar comigo, sabes, já há muita facilidade desses vídeos e tantos. Mostrava-me na televisão tantos tamanhos. Exato. E as pessoas ficam aí quando aparecemos. A gente não os conhece a eles, mas os conhecem a gente. Exato. Mas por acaso foi. Exato. E então agora com estes vídeos, os mais conhecidos, mais conhecidos que eles. Voltando um bocadinho atrás e à furcadagem, no teu tempo o grupo também foi à terceira? Foi à terceira dois anos, fomos ao continente duas vezes, fomos à Graciosa e a São Jorge. Quais são as recordações? Ah pá, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mulher. Mas para a primeira vez, para a primeira vez que fui aos Açores, que está na minha terra, do lado onde saí, onde eu a destilhe duas ou três vezes, porque naquele tempo nascia muito aos Açores, mas a destilhe, a destilhe há duas ou três coisas. Está na nossa própria ilha, nas seis laninhas e das feiras maiores que se fazia em Portugal, depois a gente sente um orgulho e a ver pessoas amigas e conhecidas. Recordas dos cartéis, de alguns cartéis em que vocês estiveram inseridos? É pá, lá teve o Joaquim Bastinhas, teve os Irmãos Teles, até teve um que parece-me naquela, o Covales descarregou e eu caio lá, os Pamplonas. E como pequeno também teve o João Moura e os Irmãos Teles, tivemos no Algarve também, que foi a primeira vez, parece-me que foi o 88, por aí. Entretanto e 88, 89. É, o São Manuel Souza também foi, também foi com a gente. Eu gostei porque a praia... Mais para turistas. É, turistas, já. Era a praça de um Santos, não era assim? Fernando Santos. Fernando Santos, exatamente. Pegámos lá dois tours e depois estivemos lá mais um dia ou dois e fomos para a praia. Na altura também o que é que tinha feito? Aquilo, entrar na arena, no redondelo do campo pequeno, aquilo é outro mundo. É uma catedral, a pessoa entra para dentro e sente. É, não, é outra emoção, é outra. O silêncio é outra, as pessoas... É outro mundo. É outro mundo. É outro mundo. É outro mundo. Mas tive essa sorte, passei nas praças todas dos Açores, por duas vezes, no continente também fui por duas vezes, duas ou três. Parece-me três. Foi em oitenta e eu, e depois daí para cá foi mais duas vezes. E aqui depois corríamos as praças do sul, do norte ao sul, corríamos todas. Nós estamos quase a chegar ao final da nossa conversa, entretanto, eu gostaria de colocar-te os microfones, já o microfone do canal 10 à tua disposição, para uma mensagem que queiras dirigir, obviamente, aos teus amigos, aos aficionados espalhados pelos quatro cantos do mundo e que nos acompanham através deste Entre Badeiras. Agora, pois, em primeiro lugar, agradeço-te a tua visita e, como disse, não estava a pensar devido aos outros que tu tens visto. E eu acho que isso é uma coisa boa, porque estamos a divulgar a festa, mas o que eu acho é que estava a ser muito repetido sempre a mesma coisa. Sempre, como a gente dizia, sempre a dar no ceguinho da mesma maneira. E o ceguinho, além de estar cego, ainda já está desmorlando-se. De qualquer maneira, a gente gosta que as coisas saem bem, mas às vezes não há como a gente quer e esta cruza é muito complicada. Basta ter um som mental que não acerto, que é dois, três anos para ser triste. Mas aí vamos ver, a gente tem esperanças que isso vai continuar. Agora, a seguir, pois, quero mandar um abraço a todos os aficionados de cá. dos Estados Unidos e, igualmente, dos Açores e Continente. Às pessoas amigas, pois há muitas pessoas amigas, especialmente na Terceira, que conheço os ganadeiros quase todos. Desejo a maiores felicidades e um abraço para eles e, com o resto da temporada, que saem bem, e desejo o melhor para eles, como espero para mim. Muito obrigado. Obrigado. É um prazer. Tourada à Corda, em Riverdale, Califórnia, da Festa em Louvor ao Divino Espírito Santo, no Sábado, dia 2 de Setembro de 2023. Serão corridos quatro touros da ganaderia Roberto Martins, na casa de Pimentel, em Riverdale. Os portões abrem às cinco da tarde e a Tourada tem início marcado para às sete da noite. A admissão é 10 dólares por pessoa. Grande corrida de autores mista, novela Vista Parque de Cassino, segunda-feira, 11 de Setembro de 2023, pelas sete da noite. Inserida nas grandes festividades em Louvor, a Nossa Senhora dos Milagres de Cassino. Cartel Toureio de Marialva, os Cavaleiros de Alternativa, Paulo Jorge Ferreira de Elmar e João Moura Júnior, de Portugal Continental. Utilizarão montadas da Cordelaria Martins, no Toureio de Montes, o Matador António Ferreira, de Espanha, para lhe darem seis bravos touros provenientes das seguintes ganaderias. A Soriana de Elmar II, ganaderia Santo Antão, de Mercedes II, e Jô Aldos e João Silveira, de Terloque II. Forcados Amadores de Terloque, capitaneados por Jorge Martins Júnior. A corrida será dirigida por Eduardo Braga e a brilhantada pela Isoz Bandia de Calá. A admissão é de 30 balas. Crianças, até os 12 anos, têm entrada grátis. Uma corrida que promete, não falta. Salve a nobre e protetora deste povo teu querido. Entre todos os escolhidos para o povo do Senhor. A glória da nossa terra. Vieras Handman Service de Rogério Vieira. Para pequenas e grandes reparações na sua casa, assentar azulejos, trabalhos de reparação na casa de banho, instalar chão de madeira, pátios de cimento e muito mais. Estimativas grátis. Telefone 209-589-5467. Fala Português. A flor de Amém. Fala Português. A flor de Amém. Música 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 Música